Música Convido agora o professor Alfredo Montesso para falar sobre treinamento no alto rendimento. Boa tarde, gente. Para não fugir do padrão do fórum, queria agradecer ao professor Sérgio o convite, dizer que é uma responsabilidade muito grande minha, porque divido a mesa com pessoas que a gente trabalhou junto e aprendeu a admirar como aluno. Professor Waldir Barbante. Na realidade, é até bom dar uma contextualizada no trabalho um pouquinho, até para falar daquilo que eu vou dizer para vocês. No folder do curso, me coloca como preparador físico do Guarani, isso não é verdade. Eu fui preparador físico durante muito tempo, aliás, formado pela Unesp de Rio Claro. O professor Walter Gama, que está aqui presente, foi um dos, quer dizer, na realidade, foi uma referência para mim, não só como professor, mas, obviamente, como sobrinho dele que sou. Então, foi, para mim, a pessoa referência na minha formação. E aí eu fui à preparação física e passei quase que 15 anos trabalhando com preparação física, em seleções, trabalhei na seleção da Jamaica, e depois trabalhei 18 anos com o René Simões, que é um técnico renomado, vocês conhecem, obviamente. Mas, a partir de 2005, eu deixei a preparação física e vim trabalhar como auxiliar técnico. E, posteriormente, em 2011, fui à Jamaica como técnico da seleção sub-23, e coordenando o trabalho da equipe principal também. Mas, é importante contextualizar isso, porque eu não vou falar, obviamente, de preparação física, mesmo porque tem pessoas muito mais qualificadas para falar sobre isso nesse momento, principalmente os palestrantes que aqui estão, mas é importante que vocês saibam para que a sequência da minha explanação seja mais entendida por vocês. E eu, óbvio, quero contextualizar, eu acho que não vou nem ficar muito dentro dessa contextualização, porque hoje, pela manhã, quem aqui esteve acompanhou todo esse processo, porque o porquê do fórum, obviamente, que a gente está falando e está se mobilizando bastante para falar de futebol hoje em dia, principalmente pelo resultado que a gente teve após a Copa do Mundo. Talvez, se nós tivéssemos um resultado diferente, que não o que aconteceu, talvez a gente não estivesse tão mobilizado para falar disso. E é importante que a gente realmente entenda que é um momento delicado para o futebol brasileiro e a gente tem realmente que discutir essas coisas do futebol. Eu acho que nós tivemos uma referência muito acentuada com relação ao resultado que nós obtivemos nas Copas das Confederações, e aí o resultado talvez não tenha sido mais planejado ou mais trabalhado. Eu, particularmente, tenho tentado ler muitas coisas, mas não consigo encontrar nenhum tipo de planejamento que tenha sido feito pela seleção brasileira. Eu não ouvi, não foi apresentado nenhum tipo de planejamento. Talvez tenha acontecido, mas, para mim, fica muito a visão de que o nosso planejamento para a Copa do Mundo foi extremamente baseado na Copa das Confederações. Haja visto que o time que começou a Copa do Mundo foi o mesmo que terminou a Copa das Confederações. Então, para mim, ficou muito nítido isso. E, dinamicamente, o futebol brasileiro, ele... O futebol moderno, de uma forma geral, ele diz e nos mostra que ele tem sido tão dinâmico que ficar nessa situação, ficar baseado em resultados que a gente obteve, ele não é suficiente. Haja visto que, em 90, se eu não me engano, quando o Lazzarone era o treinador da seleção brasileira, eu sei que, eu me lembro que ele fechou com o grupo de jogadores para poder chegar à Copa do Mundo e depois a classificação. E, na realidade, a gente lembra do fiasco que a gente teve na participação também. Isso, para mim, com essa dinâmica, a gente precisa estar sempre avaliando, sempre retomando e sempre se colocando de maneira diferente. O futebol brasileiro, de forma geral, e eu acho que isso ninguém vai discutir ou vai contestar esse tipo de coisa, ele é extremamente fixado pela metodologia do treinador. O que quer dizer isso? Qualquer treinador que chegue em qualquer clube do futebol brasileiro hoje, o que prevalece é aquilo que ele determina. Não importa, o clube não tem filosofia, eu lembro de uma comparação que foi feita, numa discussão entre nós, trabalhando, e dentro de um clube, eu não me lembro onde a gente estava, mas eu discutia isso com o René na época, que a troca de treinadores na época do Barcelona e do Real Madrid estava sendo discutida. A troca do Guardiola era muito menos impactante para o Barcelona do que a troca do Mourinho pelo Real Madrid. Porque o que acontecia dentro do Real Madrid era a filosofia, a metodologia do treinador. Ele é que determinava. No Barcelona, não. O Barcelona tinha uma filosofia do clube que ia permanecer dentro do clube. Então, o impacto dessa troca era bastante significante e diferente de um grupo para o outro, de um clube para o outro. Então, a metodologia no Brasil é a do treinador. O treinador determina, o treinador manda, o treinador escolhe, ele faz aquilo, ele usa os dados, ele usa as análises, ele usa o desempenho, se ele quiser. Se ele não quiser, ele também não usa. E a gente ouviu de alguns palestrantes aqui esse tipo de verdade. E, na realidade, a maioria dos jogadores, quer dizer, dos treinadores, perdão, eles são ex-treinadores. São ex-treinadores. Você tem alguma coisa contra isso? Não, não tenho. Em absoluto. Eu acho que a experiência profissional, enquanto ex-jogador, é extremamente importante. É extremamente importante. Só que, só que, a formação, o que acontece, é que esses jogadores são, esses treinadores, perdão, ex-jogadores, são reprodutores de sistemas de décadas passadas que tiveram lá. Ah, quantas vezes vocês ouviram? Pô, porque eu sempre fiz isso e sempre deu certo. Para que eu vou fazer diferente? Eu tive problema, enquanto preparador físico, que alguns treinadores me diziam, um treinador em particular, me disse, pô, você tem que correr, pô, eu jogava no meu clube, pô, e sempre, no começo da semana, a gente fazia um percurso de 10 quilômetros contra o relógio, e você tem que treinar. Eu dizia assim, para quê? Enquanto preparador físico. Para quê? Vou treinar isso para quê? Não, mas eu sempre fiz isso e sempre foi bom. Então, eu faço o seguinte, programe no seu treino técnico tático uma corrida de 10 quilômetros e dê o trabalho. Sabe o que aconteceu, não é? Fui mandado embora, é óbvio. É claro, não ia ficar. Então, é isso que acontece. A metodologia é do treinador. Se o treinador usa todas essas informações que a gente está discutindo aqui, ótimo. Se ele é aberto para isso, ótimo. E eu tive o privilégio de trabalhar com treinadores, principalmente o Renê, que é da formação da educação física também, extremamente aberto para isso. extremamente aberto para isso. E aí a gente tem a possibilidade de estar colocando esses trabalhos. E as exigências do treinamento de alto rendimento, elas exigem a todo momento um grau de informação que é necessário para que você se atualize, para que você tenha um desenvolvimento melhor. Eu tenho conhecimento, eu acabei levando o Rogério Neves, que é o fisiologista do São Paulo hoje, para a Jamaica, levei-o também para a treinador da Tobago. E o Rogério, ele teve há pouco tempo fazendo um estágio no Manchester United. O Manchester United, para espanto de vocês, alguns devem ter essa informação, coleta mais de 10 mil dados por semana com os seus jogadores. Esses dados que nós vamos discutir depois, eles estão sendo bem utilizados? Para que serve isso? Como é que nós estamos trabalhando? Será que isso é importante? Essa quantidade de informação que a gente tem? Se a gente não consegue transformá-la em material, em ferramenta útil para a gente poder trabalhar? Isso é que a gente vai estar discutindo um pouquinho. E, obviamente, que o calendário no futebol brasileiro leva o futebol a uma rotina, contextuando isso. Até para falar desse método que eu vou estar tentando colocar um pouquinho para vocês, o método que a gente vem tentando desenvolver nesses anos todos. Isso é uma coisa que sempre me deixou inquieto, de transformar essa prática, trazer um pouco dessa prática, ou melhor, da teoria para a prática e da prática para a teoria. Teorizar o que a gente estava fazendo lá dentro de campo, como a gente chega no clube, como é que a gente se aproxima, o que a gente tem que... Como é que isso acontece? A gente vai estar discutindo um pouquinho isso depois. E é óbvio que essa rotina do calendário brasileiro dificulta e muito. Dificulta e muito. Porque a gente vai encontrar no método que a gente vai discutir aqui para frente, que a rotina, que é o calendário, é de extrema importância quando a gente fala do método de treinamento para o alto rendimento. Vamos tentar passar... Eu sei que eu tenho pouco tempo, não é, Sérgio? E aí, a gente cria os objetivos. É óbvio que cada treinador, que cada comissão técnica vai criar os seus objetivos. É lógico que os nossos objetivos também, eles mudam, eles são, de uma certa forma, alterados de acordo com as condições que vocês encontram. Mas a gente tem que definir uma filosofia, tem que definir um método de trabalho, a gente tem que atingir e sustentar sucesso, que não é fácil, porque envolve todas essas disciplinas que estão nos dando suporte no futebol. e, é óbvio, transformar os nossos jogadores em atletas. Seja eles em todos os aspectos que são necessários nessas interdisciplinas. E a gente tem uma estratégia. A nossa estratégia sempre... É óbvio que cada um tem a sua estratégia, mas a gente sempre está buscando proclamar, dizer sempre, informar o jogador aquilo que ele tem que fazer, porque quando ele escuta, ele esquece. Quando ele escuta, ele esquece. Se ele vê, se alguém demonstra, se você ensina, ele se lembra disso. Porém, se ele tem a experiência, ele entende. E o cara que entende o que você quer enquanto treinador, ele se compromete com aquilo que tem que trabalhar. Então, faz parte... Você vê que o processo, ele é integrado, mas a educação, a educação no trabalho, no sistema de trabalho, na estratégia, ela é de relevância enorme. Então, a gente tem que se preocupar com isso. E, lógico, que a gente tem conceitos para se trabalhar no alto rendimento. Os nossos conceitos de alto rendimento, trabalhar com o treinamento, que é a aquisição e o desenvolvimento de competências úteis, específicas como resultado do trabalho. A gente tem que ter em mente que os nossos trabalhos, eles vão treinar para quê? A gente treina para quê? A gente treina para melhorar e a gente treina para jogar. Então, essas demandas, elas têm que estar muito conscientes dentro da nossa cabeça. E o treinamento de alto rendimento, é óbvio que tem que estar programado, planejado, em função do máximo desempenho dessas competências. Então, a gente tem que estar muito claro isso na nossa cabeça. Temos as competências identificadas, a gente sabe daquilo que a gente precisa trabalhar, a gente treina para aumentar o desenvolvimento e a performance dessas competências. Vamos lá. E aí a gente acaba traçando um método. O método do nosso trabalho, que é óbvio, isso é uma coisa particular, lógico, que a gente identifica essas competências, sendo elas identificadas, a gente determina e escolhe os indicadores de desempenho. Vamos estar conversando sobre alguns indicadores de desempenho, principalmente na área técnica e tática. Não vamos tocar muito na área física. Vamos fazer as avaliações iniciais. É importante essa anamnésia. Saber o que você quer do seu time, como é que o seu time está, o que você encontra com ele, ou que estágio que ele se encontra, para que você consiga aplicar os treinamentos. E esses treinamentos sejam, de outra forma, avaliados. Porque, na realidade, o que se faz no futebol é só avaliar o produto final. Como a gente ouviu aqui hoje de manhã, a nota para um jogador, o jogador tem uma performance, e aí é dada uma nota na imprensa para ele, que a imprensa tem enorme responsabilidade com relação a isso, porque são formadores de opinião. Porém, eles avaliam extremamente, e muitas vezes, unicamente, o resultado final, que é o jogo. E aí a gente quebra. E aí o treinador, sabe o que acontece? O treinador, como ele não tem o conhecimento do processo, ele fica só nisso aqui. Ele acha que só treinar, só treinar, sem identificar, sem determinar a escolha de indicadores, sem fazer avaliação, ele fica só no treinamento e avaliação do jogo final. E aí ele perde o contexto. Ele sabe, ele perde, na realidade, o momento em que, se ele não reavaliar os indicadores que ele tem, será que os indicadores que ele escolheu são melhores? Pô, eu tenho um time, que eu identifico as competências para o time, determino os indicadores, escolho, avalio, treino, e aí, pô, eu vou lá, está tudo num patamar excelente, e aí eu perco o jogo. Aí sabe o que acontece? A gente tem que voltar para uma reavaliação nossa. Será que o que a gente está fazendo está sendo suficiente para atingir o meu objetivo? Será? E aí a gente repensa o processo. Então, a gente tem sempre usado esses métodos. Vamos falar um pouquinho, agora, também, das dimensões das competências. É lógico que as dimensões são dimensões físicas, psicológicas, técnicas, táticas individuais, a gente vai falar sobre isso, táticas setoriais ou situacionais, e táticas globais. Você pode, cada um, é óbvio, que pode ter um pensamento diferente das competências que... Então, as dimensões do treinamento no alto rendimento são dimensões do físico, psicológico, técnico, tático individual, tático setorial ou situacional, e o tático global. Da dimensão física e psicológica, nós não vamos tocar muito nesse assunto, mesmo porque, como eu já me introduzi para vocês, eu estou um pouco fora da área. Vamos só tocar um pouquinho com relação ao aspecto, mas a gente vai se concentrar mais nas quatro últimas dimensões. A Paula também foi bastante feliz nas colocações que ela fez, mas, de qualquer forma, a gente pode estar, dentro das competências, identificando competências físicas como, por exemplo, o VO2 máximo, o VO2 de pico, a velocidade, a força, tudo aquilo que o Cláudio acabou de dizer aqui, podem ser competências que eu tenho que estar muito claras na minha cabeça para que eu possa trabalhar meu time. Na parte psicológica, por exemplo, a disciplina, a concentração no jogo, como o atleta reage sob pressão, todas essas situações que a Paula também colocou aqui pela manhã, podem ser competências para que eu tenha isso muito claro, ou a equipe de trabalho tenha muito claro para ser avaliada. E os indicadores, lógico que todas as avaliações colocadas aqui, como o Cláudio acabou de colocar, podem ser indicadores nas avaliações físicas e comportamentais. Porém, a correlação com as demais dimensões, elas vão ser constantes. O que quer dizer isso? que elas vão interferir uma nas outras, elas vão estar se correlacionando. E aí vem aquela questão da visão da periodização tática. Que, a meu ver, a gente tem que tomar com um pouquinho de cuidado, assim como o Cláudio falou, que a gente pode estar condicionando, mas não treinando. Pode estar negligenciando, em alguns momentos, todo aquele conhecimento que foi obtido com relação aos exames, às avaliações físicas, a todo esse suporte que é dado ao futebol. Porém, 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 eu, nós, particularmente, digo, no grupo de trabalho, a gente acredita muito, muito, que você tenha que ter muito forte a especificidade do treino dentro do teu trabalho lá para poder. E essa, a periodização tática, é óbvio, que é muito significante essa parte da especificidade dentro da periodização tática. E aí, tendo dentro desse contexto, a gente volta para o método de trabalho e reavalia tudo isso que tem sido feito lá. e cada quadro que a gente vai passar agora, não vamos ter esse quadro de novo, mas só para que vocês tenham a consciência de que dentro daquelas competências e dentro dos indicadores, tudo isso planejado, tudo isso avaliado, você tem que retomar todo esse processo de avaliação para que você consiga condicionar os seus resultados e ter uma melhor utilização desses resultados. Na parte técnica, nas dimensões técnicas. As competências, a gente pode separar algumas, quer dizer, várias, muitas, mas eu coloquei algumas aqui para a gente discutir. O gesto técnico, tudo aquilo que a gente trabalhava dentro, nas categorias de base, tudo aquilo que o treinador fala, eu não gosto de trabalhar, perder tempo com o jogador trabalhando o fundamento, ele tem que vir trabalhar do fundamento lá da base, eu não posso perder tempo com isso, ler do engano, em minha opinião. Os passos com os pés correspondentes, cabeceio, domínio, tudo isso são competências que a gente tem que ter bem claro na cabeça que esse jogador, ele tem que executar todo o jogo. E é interessante, porque muitos de vocês já leram os livros do Michael Jordan, e o Michael Jordan dizia assim, que quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. E aí hoje, que a gente faz a comunicação através do fundamento do jogo, que o jogo é passe, deslocamento, passe, deslocamento, e passe, recepção, perde bola, ganha bola, recupera, a gente não quer trabalhar fundamento, a gente acha que é perder tempo, que não pode, tem que trabalhar lá na base, tem que trabalhar agora também, porque senão, sabe o que acontece? O cara que ficava lá treinando o basquete, ele não perdia tanto tempo arremessando, ele arremessa todo o jogo, porque ele vai ter que arremessar todo o jogo, e esse é o fundamento. E os indicadores são, as estatísticas, os passes certos e errados, análise de desempenho, tudo isso a gente tem como ferramenta para ajudar a gente a estar controlando isso. E aí, vem o ponto que eu estava tocando com vocês agora, eu acho que os treinadores brasileiros têm negligenciado a parte técnica do jogo, têm negligenciado, porque a gente acha que está no profissional, não tem que treinar fundamento. E eu acho que é uma parte extremamente importante que a gente tem que ter em mente. Dimensão do tático individual. Tático individual, para mim, para nós, nessa concepção, são as tomadas de decisões individuais, antecipar cenários, transformar dificuldades em oportunidades, função dentro do campo. Tudo isso são competências que o jogador tem que ter muito claras na cabeça dele, com experiências variadas, para que ele tome a melhor decisão no campo. Porque daí eu falo assim, um jogador toma um gol, que nem, por exemplo, o Antônio Carlos, um dos gols contra que ele fez no São Paulo, ele vai cortar uma bola que vem cruzada pelo lado esquerdo da defesa e vai cortar a bola com o pé direito e acaba colocando a bola dentro do gol para não usar a perna esquerda. Porque ele não identificou, ele não tomou a decisão certa, ele não antecipou o cenário, e aí ele teve dificuldade e cometeu o fundamento errado, e aí acabou tomando o gol. Os indicadores. Quando, como e de que forma serão executados esses gestos técnicos? Aí a gente tem vários, a gente pode estar desenvolvendo vários tipos de avaliações que detectam essas situações de jogo, e aí a gente aumenta a experiência, aumenta o número de dados para que a gente possa estar trabalhando isso. Quanto maior a experiência motora, melhor o desempenho do nosso jogador. No tático setorial, Estou quase, viu, Serjão? Vamos lá. O tático setorial. O trabalho coletivo. Movimentações de setores ou situações. Por que eu coloco tático setorial ou situacional? Porque tem situações de jogo, em determinadas situações de jogo, que o jogador precisa saber como é que ele vai estar se comportando em cada setor do campo. Por exemplo, as ocorrências de jogo, bola parada, bola combinada, uma bola que é alçada dentro da área, hoje está muito sendo usada, o Tite usava muito isso com o Corinthians, bateu o escanteio defensivo contra o Corinthians, naquela época, era perfeito isso, o primeiro toque na bola, a reação de se dar o passo e parar fora da linha da grande área, era automática do time. Aquilo era treinado, aquilo era uma situação setorial, fazendo parte do coletivo e situações do jogo. Como a equipe deve se comportar em cada situação do jogo. Se eu sou atacado em desequilíbrio, se eu sofro um contra-ataque, por exemplo, cinco contra seis, ou seis contra quatro, como é que a gente se comporta com isso? Como é que a gente se comporta se o time é mais forte que o meu time? Ou se o meu time é mais forte que o outro time? Todas essas situações são táticas que eles têm que estar muito claras na cabeça dele, porque não adianta eu ser aquele treinador que vai lá na beira do campo e começa a cobrar coisa que não é treinada dentro de campo. Não dá para cobrar coisa que não é treinada e achar que ele tem que executar daquele jeito que você pensa, se você não programou para treinar. E os indicadores? As análises de vídeo, às vezes muito subjetivas, mas são algumas análises feitas, é o olho de cada um que observa lá. Mas o número de segundas bolas perdidas ou recuperadas, números de gols, escanteios. Vejam bem que eu estou dando alguns exemplos para vocês. Eles são inúmeros, esses indicadores. Como é que você vai adaptar, o que você vai usar para a tua metodologia, ou cada treinador usa para a metodologia dele, é obviamente que é indiferente. E aí o treinamento intrínseco, que é a característica da equipe. O que você faz em cada setor, usando as competências e analisando os indicadores para aquilo que você tem de característico do seu time. Se o seu time é um time agressivo, se o seu time é um time mais defensivo, se tem jogadores de maior velocidade. A gente trabalhava na Jamaica, e por oito anos eu permaneci na Jamaica, e a Jamaica tinha características extremamente, todo mundo achava que era um time forte e veloz. Eles tinham velocidade, sim, mas o que acontece é que a Jamaica tinha um desequilíbrio muito grande nos aspectos fisiológicos. E aí, depois que isso foi equiparado, que foi ajustado, aí é óbvio que a gente teve que usar táticas diferentes. Por exemplo, a gente conseguia manter, a gente achava que, pô, vamos marcar na linha baixa, vamos abrir um pouco mais o campo de defesa do adversário, vamos explorar em velocidade, mas não era essa característica que o jamaicano gostava de jogar. Ele gostava de jogar muito mais com a pressão alta, marcando lá em cima. E essas eram características da equipe. E é óbvio que você, no aspecto intrínseco do treinamento, extrínseco, é aquilo que você analisa do outro time, e como você adapta a sua equipe para aquelas situações em função do adversário. Para não perder, estamos acabando. O tático global, gente. Vamos falar um pouquinho do tático global, que pode ser um pouquinho... Eu não vejo assim muita... Quer dizer, pode parecer muito com o tático setorial, mas tem particularidades diferentes. As competências, o comportamento da equipe de uma forma geral, depende da escola, onde você trabalha, se você está trabalhando na escola europeia, se você está trabalhando na sul-americana, depende do lugar que você está trabalhando, e óbvio a característica do time. Depende também, principalmente, da filosofia do treinador. Para mim, tem um exemplo muito claro disso. O Bayern de Munique, campeão da Champions League, era um extremamente diferente depois de um ano, com os mesmos jogadores sob a direção do Guardiola. Eu, infelizmente, não tive tempo, peço até desculpa, de captar essas imagens para que vocês pudessem ter a visão mais clara disso. Mas o Bayern de Munique, da Champions League, era um time extremamente agressivo, poucos toques para chegar em situações muito rápidas, diretas, no gol adversário. E o do Guardiola era completamente diferente. E na minha opinião, é óbvio que tem que ser minha opinião, mas, na minha opinião, tanto a Espanha, de 2010, quanto a Alemanha, de 2014, foram extremamente beneficiadas pelo trabalho do Guardiola nas duas equipes que ele estava trabalhando. Um minuto. E a análise dos vídeos, é óbvio, os indicadores também, postura mais agressiva, marcação, todas essas avaliações que a gente pode buscar. e os fatores também intrínsecos e extrínsecos. Está legal? Aí eu deixo para vocês, pessoal, até para encerrar, acho que estou bem cronometrado aqui, mas, para encerrar, algumas perguntas de desafio. Quais são, de fato, essas competências fundamentais? Será que tudo que a gente tem visto aqui, que tem sido apresentado, é prático para se utilizar no futebol? É isso que a gente precisa? Será que realmente é essa a questão? Será que a gente está trabalhando da forma certa? Será que todas essas informações, elas são pertinentes para o nosso trabalho? As competências identificadas são suficientes para refletir o desempenho no futebol moderno? Tudo isso que o meio acadêmico está produzindo, e que é, na realidade, a função do meio acadêmico, todas essas identificações de desempenho, elas são suficientes, elas são aplicáveis no futebol moderno? E os indicadores de desempenho, testes e variáveis, utilizados para avaliar essas competências fundamentais, são válidos? Estava ouvindo o que o professor dizer, fez um relatório de 30 páginas. Será que o treinador leu aquilo lá? Será que ele leu? Será que está sendo válido? Será que está sendo significativo? O que a gente pode fazer? E eu deixo essas perguntas para vocês. Está legal, pessoal? Muito obrigado.